Boa noite, obrigado a todos e a todos. Boa noite, obrigado a todos e a todos. Cumprimentando o trabalhador Cidra, meu amigo, cumprimento a todos e a todas da mesa. Boa noite a todos e todas. Obrigado, 25, por hoje um dia de muitas reuniões, tarefas, enfim. O trabalho com direitos humanos em Jovem não tem agenda, a agenda se faz a cada dia e é uma agenda incomodada, né? Já falamos de votar, votar. Mas enfim, sendo a mesma iniciativa, eu acho que essa unidade necessária é uma pena que essa iniciativa, pelo visto tem demanda, a casa está cheia, não tenha sido tomada pela prefeitura antes de tomar a sua decisão. antes de implementar uma política pública, pede como não, seja lá fora da política pública, o debate se faz. E é uma única iniciativa. Nas casas legislativas, nos espaços públicos, não tenha sido feito. Porque é sempre importante que o poder público ouvisse a sociedade. Pode até ser que uma parte grande da sociedade, desmovida pelo imaginário que representa o bando da droga, seja tomada para qualquer medida imediata, o debate tem que se aprofitar lá. Porque sequer os profissionais de saúde da própria rede municipal foram convidados. Os profissionais de saúde da própria rede municipal não foram consultados para uma organização dessa política. Isso mostra no quanto a natureza dessa política é o calendário, independente dos seus defeitos. que são do meu entendimento. Existe, existe, de quem é responsável por as opiniões sobre a sociedade, porque se essa cara aparecer, a gente vai saber, não só quem autorizou, mas quem inventou as intenções. Isso aí! Isso aí! Tudo bem! Muito bem! Muito obrigado! Obrigado! Então, Guilherme! É isso que ele está na chegada, eu falei, eu acho que é importante que ele seja feito, talvez eu venho sentindo uma casa cheia, não acho que ele fala, Parece um maracabã cheia, isso aqui não tem mais público do que meu engenho. Então, maracabã não é nada. Então, uma não tem mais público aqui do que meu engenho. Maracabã não é nada, isso que morre na relação de memória. Não, não viceral, viceral é sempre. Eu vou colocar uma coisa muito simples. Mas, enfim, esse é o outro debate. Esse é o outro, essa é o outro debate. E eu já tinha pedido aqui pra ver se ele já tinha medo do ar condicionado. Porque eu não acho importante e chique sentir esse tipo de estupro que eu senti. Aí já foi complicado que não, a possibilidade de eu ser internado. Vou colocar, eu vou colocar aqui. Porque meu filho não vai ser grande. Essa é a audiência porque é um negócio impressionante. Ele sabe funcionar de necessário. Maracabã é a mesma coisa, as pessoas acham um lugar chique. Mas, enfim, voltando aos problemas antigos que trazem aquilo. A política de saúde mental, acho que tem muito apoio, que o Rafa ficou. A política de saúde mental, que é comigo. Tem muito apoio. E todo esse acúmulo, por exemplo, as conferências nacionais de saúde mental, tem uma série de liberações dessas conferências. Não é possível que trabalhem bem que de diversos funcionários, de diversos professores, da produção de tantos documentos, de tantos estudos, de tantas análises, de tantos e tantos outros, não se não proparem. Porque, na verdade, as políticas implementadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na chamada da internação, fora eles vão dar contra a mão. de todos os empreendimentos recentes, nos últimos anos, afirmados, nas conferências de saúde. Porque, assim, tem que ver onde eu estava. Tem toda a implementação de uma política, que eu acho que tem que ser defendida, tem que ser debatida. Enfim. Mas, de cada um de acúmulos e acúmulos, de diversos profissionais de saúde, e eu não estou falando de encontros de pessoas no PSOL, ou no Partido do APOC, que são de uma posição na Prefeitura. Então, eu estou falando de todos os acúmulos de profissionais da área de saúde, que nós estamos procurando, se o governo é de A, B, C ou D, que tem as duas, evidentemente, de orientações políticas, mais produzidas com esses entendimentos, nas conferências desses profissionais de saúde. Aliás, eu sou de profissionais, também de usuários, enfim. As conferências produziram entendimentos, produziram inteligência. E isso foi completamente rasgado. A intervenção compulsória remexe a velha grossa calitomial. E muito debatida, insistente debatida, nas conferências da comunidade médica de todos os que se preocuparam com saúde, de um divisão de todo o Brasil. A intervenção compulsória é a contra-volta dos consultores de rua, dos cabos, dos cabos ateis, dentro da região do trabalho com essas famílias. Qual é que o trabalho vem com essas famílias completamente desestruturadas, hoje, tem-se o político principal no Rio de Janeiro? Não há, não há, senhor. Não há política pública de ajuda, de benefício, de desestruturação profissional, com os funcionais públicos, porque é a brasileira com essas famílias. Então, o que eu quero relater aqui é a eficácia, para não ser repetitivo, inclusive o que o Rafael vai falar, mas qual é a eficácia dessa política? Onde estão os documentos que a Prefeitura deveria demonstrar, comprovando o resultado e a eficácia dessa política? Que já tem dois anos. Não comece agora. Tem dois anos. Quais são os resultados dessa política? Onde estão os documentos que mostram, vamos ver, que mostram quantas dessas jovens agora adultos, internados popularmente, que estão com essas situações? Qual era? Ele não acredito. Ele não participa de audiências públicas. Ah, não. Ah, eu peguei o amor. Desculpa. Ainda não, foi nossa, foi nossa, foi nossa é, muito bem, é isso mesmo. É isso aí. É verdade. Então, você, com certeza, não não entendeu o que eu disse, porque era assim que tinha um prefeito, não participa das audiências públicas e os seus secretários. E eles são secretários, de Nós precisamos fazer essa conversa entre a administrativa, como dizemos pelos humanos, e convidamos o secretário, convidamos todos os responsáveis por essa política. Quando a secretária faz, tem que ser um convite às autoridades municipais, não pode ser uma convocação, que pode convocar alguma coisa. A autoridade municipal, essa mulher não pode convocar, pode convocar o Poder Legislativo Municipal. Nós contamos nenhuma autoridade pública responsável por ele, e a política apareceu na audiência pública para afirmar o debate, que é uma postura muito ruim. No Brasil, eles deveriam participar de todos os debates, além de promover os debates, aprofundando e aceitando os candidatos, que têm tanta convicção. Ao ponto de se precisar consultar os locais de saúde, nós temos os candidatos. Quantos desses adultos e jovens que foram delegados condicionalmente estão hoje? Onde é que está isso? É, vocês estão recuperados. O pior do que é isso, Tio Carlos? O pior do que é isso? Eu tenho um documento aqui, eu sinto que é de referência. Sai de novo. Lógico que é a última vez de operação, bastante, com a cultura da mídia, que foi no dia 19 de fevereiro, se eu estiver errado, me corrija. Não foi isso? A operação, aquela operação... Não foi isso? Não foi isso? Pois é. No dia 21 de fevereiro, várias equipes do CRES, do CRES, do CRES, do Mecanismo de Estão Lógico de Estão Lógico, do meu mandato, do mandato do cinto, nós vamos visitar esses lugares para onde essas pessoas subostamente terem sido levadas. Além de uma dificuldade enorme de acesso a essas pessoas, as equipes foram pagadas, as informações recrutadas, além disso, as pessoas foram localizadas. Então, 29 pessoas internadas teriam sido encaminhadas com as chamadas comunidades terapêuticas. Eu vou falar disso também, mas já contou. Eu vou falar disso, mas 29 têm sido uma comunidade terapêutica específica chamada Fazenda Estrela da Sã, em Tegas Olvas. Pois bem, a equipe foi lá, no dia...